Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 29, ESAF 2009. Veja o enunciado, suponha que um pesquisador verificou que um determinado defensivo agrícola em uma lavoura A produz o seguinte resultado, se o defensivo é utilizado, as plantas não ficam doentes, enquanto que o mesmo defensivo em uma lavoura distinta B produz outro resultado. Se somente se o defensivo é utilizado, as plantas não ficam doentes. Sendo assim, se as plantas de uma lavoura A e de uma lavoura B não ficaram doentes, pode-se concluir apenas que... Vamos à solução? Solução. Então, aqui eu vou apresentar a solução. Nós temos duas lavouras distintas. Primeiro, vou falar aqui em cima sobre a lavoura A. Quer dizer, em A, em A, sobre a lavoura A. E lá embaixo, eu vou falar sobre a lavoura B. Em B. Em A tivemos um resultado e em B outro resultado. Voltando aqui em A, em A, ele disse o seguinte, se o defensivo é utilizado, então, é uma condicional, as plantas não ficam doentes. Você sabe que as plantas não ficam doentes. Logo, podemos concluir que... Bem, imagine o seguinte, eu tenho, na primeira premissa, uma condicional. O defensivo é utilizado, é uma proposição P por analogia. As plantas não ficam doentes, é uma proposição Q por analogia. Aí vem a segunda premissa, as plantas não ficam doentes, é o quê? Em A, nós temos o seguinte argumento, ó. Primeira premissa é uma condicional, sepem, então, o quê? A segunda premissa está afirmando o quê? Logo, podemos concluir o quê? Bem, na realidade, a gente não pode concluir nada. Se você concluir o P aqui, vai estar cometendo uma falácia. Porque você tem sepem, então, o quê? Sepem, então, o quê? Se... E a segunda é o quê? Se ambas forem verdadeiras, você tem o quê verdadeiro, e aqui, o quê vai ser verdadeiro? O P pode ser verdadeiro, como pode ser falsa. Quer dizer, sobre o P, ó, se isso for verdade, e isso for verdade, o quê é verdade? O quê é verdade? E o P? O P pode ser falso, pois falso, então verdade dá verdade. E o P também pode ser verdade, pois verdade, então verdade é verdade. Então, sobre o P, nada posso afirmar. Quer dizer, daqui, sobre o P, nada posso concluir. Não posso concluir. Não posso concluir. Nada sobre, sobre, sobre o P. Quer dizer, ficamos com uma interrogação em A. Se o defensivo é utilizado, então as plantas não ficam doentes. As plantas não ficam doentes. Será, o defensivo pode ser, ter sido utilizado ou não. Nada posso concluir. Em A, nada posso concluir. Em A, nada posso concluir. Agora, vamos ver em B. Em B. O B diz, o defensivo é utilizado, se e somente se, ó, se e somente se, as plantas não ficam doentes. É se e somente se. O defensivo é utilizado, é uma proposição P. As plantas não ficam doentes, é uma proposição Q. As plantas não ficam doentes, é o quê? E em B, nós temos o seguinte argumento. A primeira premissa é P, C e somente se, Q. A segunda premissa é Q. Portanto, o que a gente pode concluir? Vamos ver. Suponha que as premissas são verdadeiras. Que a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Como a segunda é Q é verdade, Q é verdade. Então, Q aqui em cima é verdade. E o P? Como o C e somente se está dando verdade, e Q é verdade, o P só pode ser necessariamente verdade. P é necessariamente uma proposição verdadeira. Pois somente verdade, C e somente ser verdade, daria verdade. Logo, eu posso concluir o P, porque sei que P é necessariamente verdadeira. Logo, em B, eu posso concluir seguramente que o defensivo é utilizado. É utilizado. Que é o nosso P. É o nosso P. Isso aqui é o nosso P. Portanto, a única conclusão que eu posso falar é sobre B. B, eu garanto que o defensivo foi utilizado. Em A, nada posso garantir. Então, só posso tirar uma conclusão em B, que seria o defensivo foi utilizado. Em B. Vamos ver qual é a alternativa correta? Bem, a alternativa correta é a alternativa que a gente encontra na letra C. O defensivo foi utilizado em B. Portanto, a alternativa correta é a alternativa da letra C na questão 29. O defensivo foi utilizado em B. 29, letra C. O defensivo foi utilizado, mas em B, letra C. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, boas estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.